Fala Fiel, estou trazendo mais notícias quentes do Timão aqui no canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e deixe o seu like para fortalecer. Então, chega de enrolação e vamos para a notícia. Na tarde desta quarta-feira, depois de uma suada vitória arrancada nos últimos minutos com o gol do artilheiro Juro Alberto, por 2x1 contra o Atlético Goianiense, o elenco do Corinthians se reapresentou no CT Doutor Joaquim Grava e iniciou a preparação para o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, que já é neste sábado, às 21h. O Corinthians recebe o Cuiabá na Neoquímica Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão. O Cuiabá é considerado um Corinthians B, pois tem vários ex-jogadores do Corinthians que estão lá, tais como o excelente goleiro Walter, o meia Rodriguinho e o lateral esquerdo Wendel, que marcou o gol da vitória do Cuiabá no primeiro turno contra o Timão, fazendo valer a lei do ex. Esse foi o fatídico jogo, em que enquanto o Corinthians perdia, o atacante Jô estava na balada tocando, o que foi a gota d'água para o seu desligamento do Timão. Os atletas, que atuaram por mais de 45 minutos diante do Atlético Goianiense, permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. Os demais iniciaram as atividades na academia e, em seguida, foram para o Campo 2 para o treinamento no gramado. Após o aquecimento, o técnico Vitor Pereira preparou uma atividade de caráter ofensiva, setor esse que o Corinthians precisa melhorar muito, principalmente para as finais da Copa do Brasil contra o Flamengo. Lembrando que o primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena e o Timão precisa fazer o bom placar para jogar com um pouco de tranquilidade lá no Rio. Para o confronto deste sábado, o técnico Vitor Pereira deve poupar alguns jogadores de olho na gestão do elenco até as finais da Copa do Brasil, marcadas para 12 e 19 de outubro. Assim, nomes como Renato Augusto, Fagner, Fábio Santos e Gil podem iniciar a partida do banco de reservas. Por outro lado, o treinador português pode contar com o retorno do zagueiro Babuena, que defendeu a seleção do Paraguai na última data FIFA. Nesta sexta-feira, novamente no período da tarde, o elenco do Corinthians encerra a preparação para receber o Cuiabá. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você vai ficar por dentro de todas as novidades do Timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corim!